Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ter jardim é muito bom, mas dá um trabalho do caramba. Olha só a quantidade, isso aqui não é planta não, tá gente? Isso aqui é mato. Quantidade de mato que tem pra arrancar. Isso porque eu já simplifiquei o meu jardim daqui da frente, né? A gente tirou toda aquela terra daqui e colocou e colocamos pedras, né? Ó, pedra. Ficou só esse jardim pequeno. E o que mais? É, daqui ficou só esse jardim pequeno e esse aqui. Isso aqui virou um matagal de novo. A quantidade é tão pequena, mas o mato toma conta. Gente do céu! Isso aqui são plantas, daquelas mesmas árvores que tinha aqui, né? E eu falei porque ela quer poder doar, né? A gente não vai mais plantar esse tipo de árvore aqui. Hoje eu comecei pelos vasos, né? Hoje é sexta-feira, dia 19. É sexta-feira 19 de abril, né? Sexta-feira santa. E eu estou aqui agora... Comecei a limpar os vasos, né? Porque agora eu tenho mais vasos do que jardim, sim, 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 pra limpar, né? Mas, é... Aqui são as aléias, né? Essa aqui e aquela lá. Aquela lá ficou meio mirradinha. Desde que eu não comprei, ela ficou assim meio, né? Essa aqui não. Essa aqui já deu um up. Ai, sim. Eu estou pensando como é que eu vou fazer. Pior que eu não posso nem pegar tanto sol. Porque eu estou fazendo tratamento no meu rosto, né? Então, eu estou passando... Estou passando uma pomada. Eu não posso pegar sol. Ai, caramba. Eu vou falar uma coisa. Eu ia fazer isso aqui ao vivo, né? Mas a minha 4G com a minha Wi-Fi fica dando conflito. A internet fica ruim. A live sai meio... Meio ruinzinha, né? As pessoas ficam reclamando. Ai, que não sei o quê. Melhor não ter gravado. Desnecessário. Então... Então, a gente vai fazer assim, né? Ai, gente. A quantidade de coisa que tem que tirar esse ano. Ai. Ó. Ai, eu comecei aqui a dar umas... Aqui, ó. Arrancar aqui. Aqui eu dei uma limpadinha já. Vou só completar com terra, né? Porque o gato do vizinho vem aqui em casa fazer de vaso sanitário. Né? De banheiro. E eu estou... Vou completar. Aqui meus vasos. Ali eu estava os vasos com as copos de leite. Deu uma cavocadinha na terra. Os burros tão bonitos, mas... Nada ainda. O que já era pra ter começado a sair pontinha, né? Mas até agora nada. Ai, aqui... Onde tinha... Ai, como é que é o nome? Meu Deus. Menta, né? Tá uma pontinha aqui querendo sair. Não sei. Mas se morrer também, não vou nem achar ruim. Porque isso aqui virou matagal. Eu tive... Nossa, quase dois anos pra me controlar esse negócio. Os meus morangueiros. Dos sete que eu plantei aqui. Apenas três ficaram bonitinhos. Aguentaram o inverno de boa. Aqui são as minhas... Né? Os meus verdinhos do cheiro verde. Que eu gosto de ter. Eu vou plantar. Mas eu comprei um monte agora. Teve um jantar aqui em casa. E eu gosto de fazer... Temperar com... Com isso, né? E aí... Eu comprei bastante. Pra me colocar aqui. Né? Pra crescer um pouco mais. Ó. Da última live que eu fiz. Eu acho que umas duas semanas atrás. Uma semana, não lembro, né? Que eu tava falando que eu tava limpando aqui a minha drill hole. Gente, eu parei. Né? Ó. Parei. E assim mesmo. Eu falei assim. Ah. Deixa, né? Depois eu... Né? Depois a gente dá um jeito. Tá aqui. E... Porque eu vou botar com o banjo, não. E aqui tá as minhas tulipas saindo, gente. Essas tulipas são do ano passado. Lá do gaúno. Do ano passado? É que a gente foi com... É. Do ano passado. Lá do gaúno. Ó só que coisa mais linda, gente. Eu não tinha dessa. Daquela do gaúno. E olha essa. Fofíssima, né? Ó aquela lá. Mesmo modelinho. Essa aqui. Linda essas tulipas. Lá na frente tem uma também amarelinha linda. Linda. Aí... Aí sabe Deus quando que eu vou mexer aqui? Já falei pro quê? Ó. Se a gente se mudar, eu quero uma casa com jardim um pouco maior do que esse. Mas eu acho que eu vou simplificar a minha vida. Sabe, gente? Eu tenho um problema na minha coluna, sério. Então, tipo... Cada tempo que passa, parece que vai piorando a minha coluna. Aqui eu coloquei uns galinhos de rosas aqui, ó. E não é que deu certo, gente? Peguei ali uns galhos da rosa, pá. Coloquei aqui. Esse deu certo. E esse aqui também deu certo. Esse aqui não deu. Né? Tá com cara que morreu. Morreu não, né? Na verdade ele não... Ele não enraizou, ó. Já esse aqui é visivelmente que ele enraizou, ó. Quando eu coloco esse daqui, gente, eu coloco ela pelada, tá? Eu não coloco com folha. Porque aí, tipo, se tiver que enraizar, ela vai enraizar e vai sair brotinho. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui parece que tá morta, né? Mas não tá morta. Aqui é a pontinha dela, ó. Querendo sair brotinho. Deixa eu ver se eu coloco aqui no zoom. Aí, ó. Aí, massa. Aí, tá vendo, ó? Então, ela não tá mortinha. E essa daqui que eu coloquei também foi, ó. Tá vendo? Morreu. Aí eu coloquei aqui um NPK, né? Granulado. Esse aqui não é pra rosa. Esse aqui é de legumes. Então, é um NPK um pouquinho mais baixo. Mas não tem problema. Aqui, ó. Lanquei mato das minhas. Gente, muito mato. Lanquei mato daqui. 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 Ó. Isso aqui tudo foi das minhas... Dos meus vasos daqui. Esse, falta arrancar. Aquele lado não tem tanta coisa pra limpar, não. Né? O que mais? Olha como é que ficou as minhas cebolinhas. Ficou lá na garagem. E aí, por conta do frio, elas ficaram assim, ó. Eu achei tão linda, gente. Isso aqui tem... Ai, tão cheiroso isso. Eu adoro. Aí ficou... Eu achei que ficou bonitinho. Aí eu vou colocar aqui. Deixa aqui. Nossa. Cheiro de alho poró. Muito gostoso. Eu gosto. Aqui o meu cercadinho, né? Com os narcisios abrindo. Né? Jacintos. Aqui, ó. Narcísio. Ó. Esse é lindo. Aliás, todas as minhas plantinhas são lindas, gente. Aqui os meus vasos. Eu vou separar alguns vasos pra vender, né? Porque eu não quero mais também ter vasos, né? Dá muito trabalho. Na verdade, foi o que eu falei. Jardinagem dá um trabalho do caramba. Então, se você não tá bem de saúde, não tá, né? Não adianta você ter planta pra gastar dinheiro e morrer, né? Então, vamos simplificar nossa vida, né? Então, eu vou manter apenas as plantas mais fáceis e as que, de fato, eu quero, né? Tipo, se o quê? Eu quero... Tanto é que eu falei pro Kéo, quando eu for, se a gente se mudar mesmo, né? Se tomar, se a gente se mude, Senhor. Eu vou... Antes de qualquer coisa, de comprar casa, Eu vou sentar, olhar pro quintal e falar assim, ok. Aqui eu quero isso, isso, isso. E também olhar se o quintal da casa já tem alguma outra coisa, né? Então, simplificar. Eu achei uma casa, né? Linda, bonita casa. Simples, pequenininha. Garagem grande. Quintal um pouco maior do que esse. Mas o quintal todo separadinho, sabe? De jardinagem, hortaliça, mais árvores. Então, tipo, não tinha tanta coisa pra fazer. Então, não sei. E é isso. Agora eu tenho que falar abaixo, porque o Juju está dormindo. Mas é isso, pessoal. E... Ah, tá. Deixa eu mostrar só aqui pra finalizar. Ó. Quem me acompanha mais tempo, lembra quando eu fiz o replantio da suculenta aqui, ó. Ó como que a suculenta cobriu tudo. E eu adoro essa suculenta, porque essa suculenta aqui, ela é ótima pra fazer forração. Ó. Ótima. Ótima, ótima, ótima. E é isso, pessoal. Beijo, abraço e... Vamos lá. Aqui já são quase meio-dia. Eu tenho que arrancar um pouco mais de mato. E eu já tenho que ir pra academia hoje, né? Porque nós estamos gordinhos. Então, nós precisamos emagrecer. É isso. Ah, eu vou estar colocando ali a porta. Eu decidi colocar uma porta ali. É. Beijo, tchau, fui.